Oi, babes! E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como é que é? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho partilhar com vocês várias coisas sobre a minha viagem ao Brasil, inclusive quanto é que eu gastei no total destes seis meses. E ai, eu ainda não sei, vou ver com vocês, vamos descobrir. Portanto, se querem ver o meu sofrimento em câmera, o meu chocolate, deixem já o vosso like. Se não querem, deixem também, porque isso ajuda a amiga. E pronto, bora lá entrar no vídeo. Para quem não acompanhou, estes últimos seis meses eu estive a morar no Brasil, porque o meu namorado foi fazer intercâmbio, ou melhor, Erasmus, só que não se chama Erasmus, porque não é na Europa, mas enfim. E eu fui com ele, estivemos a morar em Campinas, no estado de São Paulo. E eu, na altura, no início desta loucura da minha vida, mas que não troco por nada e aconselho muita, toda a gente a fazer algo deste género, eu fiz um vídeo para partilhar com vocês como é que era o processo de ir para o Brasil. Ele ficou bem completo, mas na altura eu não tinha a perspetiva que tenho agora e, portanto, decidi fazer agora um no final, não só para partilhar com vocês quanto é que custou esta brincadeira toda, mas também para vos contar os detalhes que eu possa também ter uma percebida ao longo destes seis meses. Portanto, se quiseres ir ver este vídeo primeiro, eu vou deixar aqui em baixo, se não, continuemos e depois podes ir ver o outro vídeo que ainda tem mais perguntas vossas e mais informações. Este aqui é só, tipo, assim, uma conclusão, assim, um sumário de tudo. Este vídeo, queria já dizer-vos, é paticionado para Revolute, sabem que eu sou muito transparente com as minhas parcerias e queria desde já dizer-vos. Eles quiseram paticionar este vídeo, visto que eu já usava Revolute, foi algo completamente, tipo, orgânico, que um amigo meu me aconselhou e eu comecei a usar. E eles viram nesse meu vídeo que eu usava Revolute e quiseram paticionar um vídeo meu para eu partilhar com vocês uma grande campanha. Então, depois de nós sabermos que realmente já tinha, que o Vini tinha entrado na faculdade lá, que tínhamos conseguido entrar onde nós queríamos que era em Campinas, começámos o processo de procurar a casa. Havia a possibilidade de residências, que eu acho que se calhar é bastante interessante para quem quer ir fazer erasmos ou intercâmbio, no caso, mas para mim, que eu precisava realmente ter espaço e de gravar e não sei o quê, não funcionava com o meu lifestyle. Então, optámos para procurar mesmo um apartamento só para nós. Conclusão, tivemos dois problemas à partida. Primeiro, não haviam apartamentos que nos permitissem ficar com o contrato apenas de 6 meses, eles queriam 1 ano. Encontrámos opções que nos deixavam revogar aos 6 meses, mas tivemos algum medo de também nos contar algumas situações que depois é mais difícil sair do que uma pessoa pode achar e depois no final tens de pegar 1 ano quando sei lá, ficaste 6 meses e isso era algo que nós não queríamos. Outro problema é que as casas vinham completamente nuas, não tinham nada, nem uma cama, nem nada. Portanto, nós íamos ter que equipar, mobilar completamente uma casa, que também não parecia uma opção assim para nós. Portanto, eu no meio destas pesquisas todas, fui ao Airbnb só naquela e realmente percebi que há alguns imóveis onde vocês têm um desconto se ficarem por uma longa estadia. Acho que nós tínhamos para aí 33% de desconto no valor da renda, comparado com se tivéssemos pago ao dia normalmente. Pronto, a primeira questão é logo, quanto é que foi a casa? A nossa casa era cerca de 1.000€ por mês, se bem que nós não ficámos 6 meses completos. Ficámos, acho que nem sequer se chegou a 5 meses lá em casa, 5 meses e não sei. Mas pronto, era 1.000€ por mês, grosso modo, a renda e eu só pagava metade, portanto eu pagava 500€ por mês de renda todos os meses, mas isso não é de todo algo para vocês se basearem, porque era uma casa que nós procurámos uma casa assim, tipo já mais, tipo luxo, porque eu queria ter uma casa bonita já toda preparada para gravar, que depois não aconteceu, quando eu lá cheguei as fotos não tinham nada a ver com as fotos dos anúncios, tipo não estava com aquela decoração, por isso não tive que gastar dinheiro na decoração. Enfim, quis poupar, acabei por não poupar, acabei só por gastar mais dinheiro em geral, portanto na decoração, como na casa. Portanto, não seguiem por mim para estes valores, porque vocês conseguem de certeza coisas muito mais acessíveis. É ter em conta também que o Brasil é gigante, e que obviamente vai mudar muito o preço da renda de um lugar para o outro, tal como aqui em Portugal, uma renda em Lisboa não é o mesmo que uma renda em Faro, por exemplo. Portanto, tenham isso em conta, e que se for uma cidade grande, uma metrópole, por exemplo, São Paulo ou Rio, que normalmente o preço do lugar vai ser um bocadinho mais caro. Portanto, se vocês estiverem numa de Erasmo, de intercâmbio, eu aconselhava-vos as residências, até porque conhecem pessoas, e enfim, acabam por ter uma experiência mais fixa para vocês e também fica mais barato. So, it's a win-win situation. O segundo passo foi então comprar os voos, normalmente até vos aconselhava a fazer ao contrário, mas nós, no caso, eu só consegui realmente saber quando é que eu podia ir para o Brasil, muito pouco tempo antes, e nós pagámos 1.300€ pelo voo, foi bastante caro. Especialmente por duas razões, porque nós voamos sempre para Campinas, e sei lá, uma companhia aérea a fazer esse trajeto, que é a Azul, apesar de haver voos da TAP, eles também são operados pela Azul, e portanto, não havendo tanta oferta de companhias aéreas, estamos sempre um bocadinho dependentes do valor que a Azul lhes apetece naquele dia. Mas, tenho que vos dizer que eu, quando fui em Fevereiro, pagámos 700€ por pessoa, portanto, varia muito, varia com o tempo que vocês têm de distância entre o dia que marcam e o dia que vão, a altura do ano, enfim, várias dessas variantes. Uma coisa que eu tenho para vos dizer é, procurem muito bem, vão em Dreams, Kayak, vão todos esses mostores de busca de voos mais baratos, e depois comparem também com o voo na operadora, usem o Google Flights, manas, vocês tentem poupar o vosso coin, porque vocês forem numa destas, vai-vos custar caro. Pronto, de seguida, era a altura, então, de tratar todas as outras questões burocráticas que nós íamos ter que tratar antes de irmos para o Brasil. Portanto, no caso dos vistos, por exemplo, o Vini não precisa, porque é brasileiro, eu também não precisava, ou melhor, nós portugueses não precisamos de tratar de um visto pré-viagem. Quando vocês viajam, compram o vosso bilhete de avião, viajam tranquilos, chegam plenos ao Brasil, e na Polícia Federal vou, então, estampar-vos um visto no vosso passaporte. Esse visto é de 90 dias, que pode ser renovado para mais 90 dias. Vocês podem passar um máximo de 180 dias, ou melhor, 6 meses, durante um ano no Brasil, caso não sejam brasileiros. E como é que isto se procede à renovação? Portanto, no final dos 90 dias, vocês supostamente vão ter que sair do país. Ou, podem fazer outra coisa, porque eu saí do país, no caso foi o que eu fiz, que é, mais ou menos, quando bota-se uns 60 dias de visto, vocês vão à Polícia, acho que é a Polícia Federal também, e eles renovam o vosso visto. O valor, acho que é, tipo, entre 20 e 50 euros, já não me lembro muito bem qual era o valor, mas também era nada assim, tipo, muito exagerado, bem mais barato que uma viagem, com certeza. E, portanto, vocês também podem, por essa via, renovar o vosso visto e ficar em 6 meses. No entanto, eu acho que se vocês quiserem ficar mais tempo, se fizerem intercâmbio, de certeza que a vossa faculdade vos ajuda, e vocês devem ter um visto estudante que vos permita ficar, pelo período inteiro, no país. Outra coisa que nós tratámos logo, foram os seguros de saúde, que eu aconselho-vos muito, graças a Deus que não precisei de nada, mas estava muito mais tranquila e calma de saber que eu e o Vini tínhamos seguro de saúde, e, portanto, se eu tivesse que ir ao hospital, que, no caso, provavelmente seria privado, como vocês sabem, infelizmente a saúde pública no Brasil não é a melhor, que não ia apagar o rim, ou melhor, que ia apagar o rim, mas depois que me iria ser devolvido pelo seguro e estava tudo tranquilo. Por isso, aconselho-vos muito para o Brasil, ou para qualquer lado que vocês forem, tenham seguro de saúde, pelo amor de Deus, vocês vão ficar muito mais tranquilos. Não é uma coisa muito cara e dar-vos, tipo, muita paz de espírito. Eu acho mesmo que é, tipo, super essencial. E depois chegámos à parte de como é que nós vamos gerir o nosso dinheiro. Vamos abrir uma conta no Brasil, o que é que vamos fazer, vamos usar a nossa conta portuguesa e pagar as taxas todas absurdas. E foi aí que eu comecei em conversa a falar com um amigo meu e dizer, olha, tipo, tenho duas preocupações. Não queria gastar muito dinheiro quanto achas de câmbio, não queria perder imenso dinheiro nisso e também queria ter, tipo, uma aplicação que fosse fixe para, tipo, imagina, roubam-me o cartão, eu consigo cancelar o cartão na hora sem ter que andar a ligar para bancos e todas essas coisas. E aí, esse meu amigo Fred disse-me, olha, eu usei a Revolut lá no Brasil e, tipo, funcionou super bem, o cartão é grátis, a adesão é grátis, tipo, na verdade o cartão não era grátis, mas vocês já vão perceber o que é que eu estou dizendo que o cartão é grátis. Contigo, nada. E foi isso que eu fiz, pedi-me o Revolut e foi exatamente isso que eu usei o tempo todo, até partilhei com vocês nesse outro vídeo. Então, na altura eu paguei pelo meu cartão, mas se vocês usarem o link que eu vou deixar na descrição, o cartão vem completamente de forma gratuita para a vossa casa e o plano também é gratuito, portanto, malta, tipo, não há razão para não aderir a Revolut, não é? O que é que é a Revolut? No fundo, a Revolut é uma alternativa ao online banking, vocês têm uma aplicação onde conseguem fazer completamente a gestão deste cartão que eu vos vou mostrar agora, que é o meu cartão metal, lindo de morreres. Este é o cartão do segundo plano, que é um plano que já é pago, a Revolut foi uma querida e fez-me upgrade. Eu usei o cartão base praticamente o tempo todo que eu tive no Brasil e não tive qualquer problema. Eles têm limites diferentes, por exemplo, quanto é que vocês podem levantar, mas eu nem nunca excedi esse limite, portanto, eu acho que o plano gratuito para quem não quiser estar a gastar dinheiro dá perfeitamente. Há uma questão que eu queria dizer-vos, é que, por exemplo, neste plano pago, vocês também têm seguro de saúde, portanto, há algumas vantagens que até podem fazer sentido para ti, no caso da tua viagem, de realmente teres um plano pago. O que é que eu acho que é, tipo, espetacular no Revolut? Vocês têm uma aplicação onde vocês conseguem gerir completamente tudo, fora que vocês conseguem ter taxas de câmbio maravilhosas, onde vocês não ficam a gastar imenso dinheiro à parva só para estarem a trocar o vosso dinheiro. Como é que eu fiz? Eu acedi ao site, mas no caso, vocês têm que seguir aqui o link que eu deixei na descrição para terem o cartão de graça. Nesse link, vocês vão colocar o vosso número de telemóvel. Quando receberam um SMS no vosso telemóvel, é a confirmação que o vosso registro é válido. Depois descarregam a app e aí ele vai-vos pedir as vossas informações, também vai-vos pedir uma fotografia de frente e verso do vosso cartão de cidadão e uma selfie para comprovar que sou mesmo vocês. A seguir a isso, é quando vocês vão ligar a vossa conta bancária a este cartão. E para isso, vão ter que carregar o Revolut com 10€. E a partir desse momento, já consegues fazer compras com o Revolut, apesar de não teres o cartão, porque através da aplicação tu consegues criar cartões virtuais de forma gratuita, portanto podes logo começar a fazer compras online, having a lot of fun. Enfim, a seguir a carregar os 10€, vais então pedir o teu cartão para a tua casa, com o meu link, ele fica de forma gratuita. E vocês então vão receber o vosso cartão em casa, pá, super rápido. O meu demorou tipo, cerca de tipo, 5 dias no máximo. Uma coisa que eu acho importante dizer-vos, que foi o que eu fiz, mal o meu cartão chegou, eu fui logo testá-lo para ver se estava tudo bem, antes de irem de viagem, não vou adiabedecê-las e haver alguma coisa de errado com o cartão. Confirmei isso, antes de irem viajar, para não terem essa problemática de quando já lá estão. Usei-o todos os dias, day in, day out, em compras online, no meu dia a dia, foi super prático. E a melhor coisa para mim é, sem dúvida, ter este controle, que eu até conseguia, malta, ligar e desligar o chip, se o chip estava a funcionar, ligar e desligar o contactless, tipo, há várias coisas que vocês também conseguem fazer para aumentar a vossa segurança quando estão noutro país. Imaginem que, por exemplo, no Brasil há muita coisa de clonagem de cartões. Por isso é fixe, porque a Revoluto realmente dá-vos boa flexibilidade e vocês conseguem fazer tudo nas vossas mãos, está sempre tudo nas vossas mãos, o que é espetacular. Portanto, vão ao link na descrição, cliquem lá, é tudo de gratuito, vocês não perdem absolutamente nada. E se vocês gostam de viajar, é a melhor coisa deste mundo. Se querem fazer uma destas aventuras, também vos aconselho muito e mesmo para o dia a dia, eu acho fixe, eu vou começar a usar aqui só pelo simples facto que eu carrego este cartão, só posso gastar aquele budget e consigo também controlar-me de uma forma melhor. E também lá está, a hora que eu vos estava a dizer, pá, não tenho de estar a ligar para o banco, se há uma coisa a acontecer, vou no telemóvel e faço. Malta, século XXI, adoro tudo o que é prático e online e tecnológico. E é agora que vamos ver juntos quanto é que eu gastei no Brasil, assim, nas minhas despesas diárias. Isto não inclui nem os voos, nem a renda, nem a viagem a Porto de Galinhas, portanto, de resto, está absolutamente tudo aqui. Vamos lá entrar na minha aplicação Revolut. Como vocês conseguem ver, eu já tinha aqui a página aberta que eu vos queria mostrar. Isto foi este mês, eu gastei 427€ este mês enquanto lá estive. Portanto, este mês, no caso, o mês passado, acho que é dezembro. Portanto, vocês conseguem ver aqui quanto é que eu gastei em viagens, em restaurantes, enfim. Quando vocês baixarem a aplicação, tirem um bocadinho para explorar, porque isto tem várias features muito fixe, por exemplo, eu também usava o alerta de câmbio, ou seja, vocês conseguem deixar um alerta para quando o câmbio chega a um certo valor, eu vos aviso para vocês conseguirem trocar o vosso dinheiro, por exemplo. Tem várias features muito fixe aqui nesta aplicação. Vamos lá ver. Quanto é que eu gastei, em geral, no Brasil, agora? Portanto, eu gastei 8.049€ no Brasil. Malta. Vamos lá ver. Quanto é que foi, tipo, para cada coisa. Então, 2.000€ em compras, 2.012€ em transportes. Transportes eu sei que é Uber Eatsy, Uber, portanto, a nossa comida e os transportes em geral. Nós não tínhamos carro em Campinas. Nos restaurantes, 1.000€, produtos alimentares 976, enfim. Lembra-se que estes 8.000€ foram em 6 meses, ok? Eu estou chocada. Eu estou, tipo, a fingir costume. Eu estou, tipo, a fingir o sorriso. Mas eu não estava à espera de ter gasto 8.000€ de todo. Então, venho aqui do futuro. Enquanto vou editar este vídeo, só para partilhar com vocês uma coisa que me esqueci de dizer no vídeo. Que é, apesar de ter gasto estes 8.000€, que é bastante dinheiro, eu sei, eu teria gasto muito mais dinheiro em taxas de câmbio e em comissões para fazer a conversão para real. Portanto, estes 8.000€ poderiam ter sido facilmente muito mais caso eu não tivesse usado a Revolute. Só queria fazer esse reparo. Continuando. Confesso que não se baseiem também nisto para quando vocês vão gastar em 6 meses noutro país, porque eu não fiz propriamente uma vida muito regrada de estudante. Eu quis ter a mesma qualidade de vida que eu tinha aqui em Portugal. E isso quer dizer que há coisas que também são mais caras lá no Brasil e que eu não quis deixar de ter. e gastei mais dinheiro por causa disso. A última coisa que eu quero falar com vocês, assim, de serem as mesmas práticas do dia-a-dia antes de chegarmos ao resto, é sobre o CPF. O CPF é tipo o NIF do Brasil. E, portanto, vocês para fazerem muitas coisas, por exemplo, aderirem serviços como telemóvel, vocês têm que ter o CPF. Isto é muito chato, caso vocês não estejam com ninguém do Brasil, não conheçam alguém brasileiro, e, portanto, nós descobrimos que se podia fazer uma coisa chamada CPF estrangeiro. E eu aconselho-vos a fazerem isso se tiverem mais do que só de férias no país. Tirarem o CPF estrangeiro, que vocês se sintam completamente livres para conseguirem fazer absolutamente tudo. Porque há vários lugares, por exemplo, a cena do telemóvel, eu só conseguia mesmo com o CPF. Há, tipo, aqueles cartões pré-pagos que dá para comprar, tipo, nas bancas das revistas. Isso dá. Mas terem mesmo um plano e tudo mais, têm mesmo que ser com o CPF. E há várias outras coisas que também são assim. Portanto, aconselho-vos a fazerem o CPF ou, então, se conheci alguém brasileiro, pedirem o CPF deles para terem essa vida facilitada. Eu, no caso, tinha o Duvini e também os dos primos dele antes de ele ter o CPF. Mas acho muito importante dizer-vos isso porque era uma coisa que eu não me fazia ideia antes de ter ido para lá. Bem, agora vamos, então, entrar na parte de, tipo... Todas as outras questões que vêm com fazer uma destas aventuras. Vamos já começar pela segurança. Toda a gente me pergunta da segurança, acho que é a pergunta mais recorrente. Malta, seis meses. Como é que eu estou? Plena, bem, nunca tive uma situação de perigo, graças a Deus. Lógico que pode acontecer. Mas eu acho que há uma ideia super errada e super exagerada sobre a segurança ou a falta de segurança no Brasil. Como é lógico, há um problema de violência e de criminalidade no Brasil. Toda a gente sabe disso. Mas não é tão grave quanto pintam. E dependo muito de cidade para cidade. Há cidades mais perigosas, há cidades mais tranquilas. Por exemplo, Campinas era uma cidade mais tranquila. Rio é uma cidade mais perigosa. São Paulo também. Mas mesmo assim, eu tive em São Paulo e nada me aconteceu. Andava com o telemóvel na rua em São Paulo. Enfim, tens que saber onde estás. Se é um lugar que podes ou não fazer certas coisas. E por isso é que eu acho importante vocês irem para o Brasil e conhecerem alguém brasileiro. Caso não o conheçam, falem comigo. Eu tento ajudar-vos no que conseguir. Ou pelo menos direcioná-vos para alguém que vos consiga ajudar. Terem noção que não estão na Europa onde é todo o lagardeiro. Terem noção que têm que ter alguns cuidados. Mas esses cuidados é algo que entra na vossa rotina, na vossa vida de uma forma super tranquila. Tipo, vocês nem vão andar por isso. Não vão andar toda hora a olhar pelo ombro a ver se os vão saltar. Isso não é como vocês se vão sentir no Brasil. Por isso, por favor, não deixem de visitar o Brasil. Ou de fazer esta experiência que eu tive no Brasil por causa do estigma todo cá à volta do país. Peço-vos isso, ok? Depois, a distância. Muita gente me perguntou como é que é lidar com a distância. Isso não tem nada a ver com o Brasil. Tem a ver com a experiência em geral. E é muito duro. As saudades são muito duras. Mas eu acho que é mais duro ainda que a saudade. É tipo, tu perdes a tua rotina completamente. Tipo, a tua casa, o teu carro, as tuas coisas. Tipo, tudo o que é normal para ti deixa de existir de um momento para o outro. E se mais não tens os teus amigos, mais não tens a tua família, é algo muito duro de lidar. Eu acho que é diferente para quem vai com, por exemplo, como a Vini que ia para a faculdade, tinha a oportunidade de conhecer pessoas. Ou vais trabalhar, ou estás em viagem, ou estás de férias. Tipo, é diferente. Eu estava a tentar viver a minha vida normal, ou seja, trabalhando em casa, sozinha, fechada. Mas sem todo o resto da minha vida, estão a perceber? Então, eu acho que para mim foi especialmente difícil. Mas é uma cena totalmente temporária, malta. Tipo, eu acho que é isto que vocês têm que pensar. Eu sei que é horrível, porque se me tivessem dito isto na altura, ficava tipo, epá, nem quero ouvir isso mais. Mas é verdade, tipo, pensem só que aquela experiência que vocês estão a ter naquele momento é única e só vai acontecer naquele momento. Portanto, em vez de ficares a pensar em tudo que tu não tens e nos sítios onde tu não estás, pensa onde é que tu estás e aproveita exatamente isso. Em termos de adaptação, eu acho que é muito mais fácil quando vocês vão para um país tipo na Europa porque o plano de Erasmus é muito melhor, eles entregam-vos muito mais. Enfim, e mesmo quando não vais de Erasmus porque, pronto, os nossos costumes e assim são bem mais parecidos, malta, eles vão-vos entender assim tão bem quanto vocês, ou melhor, quanto nós os entendemos quando vocês lá chegarem. Portanto, vai haver uma barreira linguística, são culturas diferentes. Há sempre uma adaptação, mas o Brasil é muito tipo, o que tu dás ao Brasil é o que o Brasil te dá. Portanto, se vocês se soltarem, se quiserem conhecer pessoas, se quiserem criar relações, isso vai acontecer para vocês. Vocês têm que estar abertos a isso. E a última pergunta é se o Brasil é mais caro ou se não é mais caro, já no final vamos fazer as contas de tudo o que eu gastei, mas basicamente eu acho que há várias coisas que são bem mais baratas, tendo em conta nós, eu estou a ver isto numa perspectiva de quem vai com euro para real. Por exemplo, a comida é muito mais barata, mas por exemplo, tudo o que é importado, queres algo de tecnologia, queres uma roupa da Zara, queres um perfume que tu costumas comprar aqui em Portugal, é tudo muito mais caro. Portanto, eu acho que é mais barato se fizeres uma vida regrada e se tiveres uma vida sem compras, sem essas coisas, é bem mais barato, mas se quiseres andar a fazer a tua vida normal, como faz aqui em Portugal, eu acho que até é capaz de ficar mais caro. Agora vamos lá ver quanto é que esta querida desfalcou em 6 meses. Portanto, foram 8.049, grosso modo, da Revolut, mais 1.300 das minhas passagens, mais 700 euros que eu gastei das segundas passagens que eu comprei, mais 900 euros que eu comprei da alteração da viagem, mais os 1.200 euros da viagem a Portugalinhas, 12.149 euros. Foi quanto eu gastei enquanto estive no Brasil estes 6 meses. Mas malta, vamos só relativizar. Eu sei que sempre que se fala de dinheiro é um assunto bem sensível. Portanto, se tu ir em casa, sabes o dinheiro que tu ganhas e sabes o dinheiro que tu gastas, a forma como tu ageres e só ti te diz respeito. E eu acho que se cada vez também deviam ter esse respeito a mim, antes de começarem a tentar atacar nos comentários com todas as coisas que normalmente acontecem quando eu faço este tipo de vídeos. Portanto, bora só pôr tudo em perspectiva. Vamos respeitar a esfera jurídica, física, pessoal de cada pessoa e não julgar, eu vou andar aí a bloquear toda a gente que quiser começar o barraco. Quem quiser dar a sua opinião de uma forma construtiva e tranquila, tudo bem. Quem quiser fazer barraco, pode partir para outro canal que aqui não é o lugar. Mas pronto, malta, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi assim um bom complemento ao outro vídeo que eu fiz no início da viagem. Vou deixar também aqui abaixo. Vou deixar abaixo também o link para vocês clicarem. Só com esse link é que fica o vosso cartão gratuito. E já, vemos-nos no próximo vídeo. Deixem o vosso like neste vídeo e subscrevam o canal. Bye! E aí E aí E aí E aí Obrigado.